MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O nome? Eu já disse o nome. Capitão? Você pensou que aqui ninguém não vive? Eu pensava que... Quem deu a lei? Quem deu a lei? Você viu a lei? Você viu a lei? Desculpe, por favor. Você viu a lei? Não foi nada. Eles falaram o polígão. Não, não falaram. Você falou que com 11 anos você trabalha? E você sabe que você tem polígão? Claro? Claro. Você sabe que você tem polígão? Sabe? Segunda. Eu ainda mais me lembro. Ou você fez isso? Ou você fez isso? Não, não. Não, não. Não, não. Ou você fez isso? Ou você fez isso? Ou você fez isso? Então, se você fez isso, diga quem? Quem você fez isso? Quem foi o que ele fez isso? Não. Se você fez isso? Agora eu não sei. Agora ele fez isso tudo. Agora ele fez isso. 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 E você pode responder? E você vai responder, e o seu начante também vai responder? Os pais dormem. Eu moro em sede. Tudo o selo foi pronta. O que aconteceu? A guerra começou, ou o que? Sério? Nós sabemos, onde o poligono, onde o selo. Nós sabemos, onde. Nós também sabemos, onde o poligono. Nós sabemos, onde o poligono. Mas, em sede, é um desprezo. É um desprezo. Claro, desprezo. O que quer, o que quer, o que quer. Se não precisarmos, amanhã... Qual o desprezo? É um desprezo. É um desprezo. Amanhã, você vai me ver. Você vai me ver. Nós nos agradecemos, mas... É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Não tem nada de... É assim... Agora você virou, não me desminei, não me desminei. Você pode me desminear, não me desminei. Você não queria falar? É isso? Você vai me desminear? Olha aí, eu já falei, mostrou o que foram? E aí, vizinho também? Sim, vizinho. Vizinho também. Normal, vizinho. Só que eles estão vastos? Tudo bem, claro. E as queimais. Não, a gente não tem pra vocês? Eles pensaram que no dia ninguém não se desculpe. Tudo bem, se desculpe. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Aqui é o nosso local. Você não tem o direito de fazer a sua professora. Agora ele vai vir e você vai dizer quem é que é. E você vai chamar seu servidor também. Eu acho que não é o que você disse. Você também disse. Ninguém não disse. Eles se divertiram. Mas não é lindo. Nós não podemos falar sobre isso. É bom. Se você estudou em 8 anos, você tem que saber, que nós temos que responder. Então é o que aconteceu. Então foi o que aconteceu. Como não vamos? Eu não disse algo aqui? Isso não acontece. Mas você não quer dizer tudo. Eu não disse tudo. Eu disse tudo o que você precisa saber sobre a sua professora. Eu disse, é o nome da direção. Eu disse, que eles sejam em casa. É um sistema de segurança. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse, eu disse. O que é isso? Sim, sim. Isso é um evento? Sim. Ainda mais que todos sabem. O que é isso? O que é isso? Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tudo isso, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É em segundo lugar. E aí, gente, vai virar. O que é isso? É isso. Tchau, tchau.